Vem pra cá, quero receber o Thiago Ribeiro, que é fotógrafo documentarista. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Prazer. Fica super à vontade aqui pra gente conversar. Você, né, que trabalha com esse projeto Invisibilidade Down. Isso. Queria que você me falasse um pouquinho, primeiro, como é que é esse projeto, né, e o que você faz ali, claro, fotógrafo, mas como é que é o teu trabalho ali no dia a dia do projeto? Eu sou fotógrafo documentarista, né, que é muito próximo do fotojornalismo, mas a gente documenta, mas pode fazer edições, né, e tive um filho, tenho um filho com síndrome de Down, né, nasceu em 2019, e aí, nesse novo universo de uma criança atípica, você começa a pesquisar, tentar entender essa nova realidade, e comecei a fazer várias pesquisas pra entender como que era e tudo mais, e sou fotógrafo, né, comecei a registrar o desenvolvimento do meu filho, né, que tem uma deficiência intelectual nas redes sociais, né, e comecei a procurar famílias negras com síndrome de Down. Eu tenho um filho que ele é negro com síndrome de Down, né, e percebi que no Brasil as pessoas achavam que pessoas negras com síndrome de Down não existiam, ou que as pessoas negras eram imunes à síndrome de Down, porque nunca viam em lugar nenhum, em matérias, em sites, em lugar nenhum, né, e comecei a me aprofundar um pouco mais nessas pesquisas, né. Aliado a isso, né, como fotógrafo, sempre registrei a vida do meu filho, né, desde que ele nasceu, a primeira foto é de quando ele nasceu mesmo, né, e tirei um dia várias fotos dele em casa, enquanto eu estava cuidando dele, e guardei essas fotos durante meses, e depois fui revisitar essas fotos, né. E aí eu vi que eu tinha fotografado pedacinhos dele, né, sem identificar o rostinho dele, então a mãozinha dele pegando alguma coisa, o pezinho, a mãozinha meio encobrindo o rosto, né, e aí vi que dava para falar sobre invisibilidade através da fotografia, que é a arte que eu pratico, né. Então eu fiz uma série fotográfica com dez fotos, dessas dez fotos, nove são dessa forma, né, com ele entre os meus dedos, ele com a mão no meu joelho, ele pegando alguma coisinha, e na última foto só eu revelo o rostinho dele, que tem as características sindrômicas, né, o olhinho amendoado mais puxado, né, a boquinha, né, e foi uma forma que eu encontrei para debater com a sociedade essa invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down, né. E paralelo a isso, me aprofundando mais nas pesquisas, né, eu descobri que a expectativa de vida de pessoas negras com síndrome de Down chegava a ser até 50% inferior do que a de pessoas brancas com síndrome de Down. Então na época da pesquisa, enquanto as pessoas brancas chegavam numa idade de até 50 anos, as negras não passavam de 25%. Por que? Você conseguiu fazer o quê? Aí eu fui, consegui, fui aprofundando mais, né, tem a questão direta que é o racismo estrutural, né, mas dentro desse guarda-chuva do racismo estrutural é a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, falta de acesso às múltiplas terapias que eles precisam desde o começo da vida, o Noa, meu filho, começou a fazer terapia com três meses, né, então para conseguir ser amamentado ele precisava de terapia, porque eles nascem com uma hipotonia, que é uma redução do tônus muscular, então eles são mais molinhos, então às vezes não tem força para pegar no seio da mãe para amamentar. Então precisa dessa terapia desde o início, né, então toda essa falta de estrutura, né, e a falta de acesso, que a gente entende que é por conta de questões financeiras, né, a população negra normalmente é mais precarizada nesse sentido, né, tem acesso a empregos piores, ganham menos dinheiro e não acessam serviços especializados, né. Tem o SUS, óbvio, que é ótimo no Brasil, né, no entanto, para essa parte de multiterapias, o SUS ainda deixa um pouco a desejar, então a maioria das famílias que tem recursos buscam particular, faz particular, as famílias negras acabam não tendo acesso a isso, né. Teve um aumento na expectativa de vida ao longo dos anos da comunidade de pessoas com síndrome de Down no geral, né, então chega em 60, 70 anos mais ou menos, mas a negra continua ainda inferior. E aí essa invisibilidade que eu trato nas fotos, né, eu tento demonstrar como essa invisibilidade, quer dizer, o fato de eu não ver pessoas negras com síndrome de Down e achar que elas não existem, eu não consigo pensar em soluções de possíveis problemas que elas tenham também, entendeu? Se eu acho que não existe, não tem problema nenhum, né. Por que você acha que, você acha que as pessoas realmente não mostram que existem as pessoas negras com síndrome de Down, ou porque, é, porque realmente, você falando, eu nunca tinha parado para pensar, a gente até fez um dia aqui especial, é, do dia da síndrome de Down, a gente fez um programa só com eles, então eles cozinharam, pintaram, tocaram, foi um programa inesquecível, assim, para a gente, e realmente, agora você falando, a gente não trouxe nenhuma criança negra com síndrome de Down. Foi um projeto que, na verdade, trouxe para a gente aqui, as crianças, e dentro desse projeto não tinha, e era um projeto social. Então, por que que essas crianças, elas estão em casa, elas ficam escondidas? Me fala, como é que é na tua visão de pai ou no, aí, quatro aninhos? Quatro aninhos ele tem, tem quatro anos. É, o que eu fui descobrindo nessas pesquisas, né, comecei a ter muito contato com organizações de síndrome de Down, né, faço parte da Federação Brasileira das Pessoas com Síndrome, das Associações de Síndrome de Down, né, eu percebo que não é intencional, né, não é assim, não queremos pessoas negras, né, mas tem esse mito que, quando eu comecei a divulgar os resultados da minha pesquisa, eles começaram a responder para mim o seguinte, não, mas nascem menos pessoas negras com síndrome de Down do que brancos, então, é menos comum em pessoas negras e eu quebrei esses mitos com as minhas pesquisas, né, e a incidência de síndrome de Down em humanos, ela é proporcional ao tamanho das populações. Então, no Brasil, onde a gente tem praticamente 50% de brancos e 50% de negros, a gente vai ter 50% e 50% de pessoas com síndrome de Down também, né, então, nasce a mesma quantidade, né, a gente só não vê por algum motivo. Parte disso é isso, né, quer dizer, tem uma associação que trata com crianças, mas tem essa ideia enraizada de que nascem menos, então, vê-se menos, então não vai atrás, né, essas pessoas estão por aí vivendo as vidas, né, infelizmente, uma boa parte que vive em periferia, por exemplo, acaba não fazendo essas terapias, então, levam uma vida praticamente normal e sem acesso às terapias, né, e aí, nessas terapias também, ao longo da vida, a criança ou o adolescente vai aprendendo a socializar também, né, então, a ser inserido na sociedade, né, hoje em dia, acho que é um pouco melhor isso, né, essa questão da inclusão tá sendo mais debatida, né, então, percebeu-se aí que não basta somente colocar numa escola especial e levar pra casa, né, as pessoas têm que trabalhar, têm que namorar, têm que viver a vida, né, então, ainda tem algumas lacunas com relação a isso, mas é um debate muito recente, né, eu comecei o projeto de fotografia em 2021, em 2022 foi quando eu comecei a... Na pandemia, praticamente. Na pandemia, praticamente. O Noah nasceu meses antes da pandemia, exatamente. Então, em 2022 que eu comecei a conseguir fazer debates públicos sobre isso, né, através de exposição fotográfica, palestras, né, então, a gente tá em 2024 e é muito recente ainda, né, muitas organizações, empresas e atores sociais aí compreenderam a importância do que eu tava tentando debater, né, não pelo trabalho fotográfico, óbvio, que me enche de orgulho ter sido premiado, feito exposições, mas o trabalho tinha um viés de trazer um tema muito importante que, pra mim, como sendo um pai preto, é muito caro, né, e, assim, a mãe do meu filho do Noah, ela é esclarecida, é da área da saúde, então, o conhecimento, eu digo também, sempre que é um privilégio, né, ter conhecimento, ter estudo é um privilégio, né, de você buscar informações e a gente tem que assumir também que, no Brasil, né, boa parte da população não tem acesso a esse conhecimento, né, de buscar o que precisa pro próprio filho, né, então, acabam sendo cada vez mais marginalizados, né. Me conta algum caso, alguma história que chegou pra você dentro do teu instituto, do teu projeto, que você, assim, viu algo muito positivo, alguma mãe que levou o seu filho que não tinha esse olhar, e que, através da fotografia, através do teu cuidado, você conseguiu ver ali uma transformação positiva dentro dessa família? A gente recebeu muitos casos, assim, de famílias normalmente periféricas, né, com dificuldade de acesso à inclusão escolar, e aí tem essa questão, né, tem esse preconceito que essa criança passa por conta da deficiência intelectual, né, o Brasil, infelizmente, é um país extremamente preconceituoso ainda, né, a gente luta muito contra isso, mas ainda é, né, Então, uma criança preta, ela sofre um duplo preconceito, né, ela tem um preconceito pela condição dela, né, de ter uma deficiência, e também pela questão racial, né, então, conforme ela vai crescendo e ingressando na escola, né, no ensino, ela começa a perceber esse outro tipo de racismo, né, e a gente fez algumas intervenções muito positivas nesse sentido, né, de crianças que sofriam algum tipo de violência dentro da unidade escolar, por exemplo, e aí, através do Invisibilidade, a gente conseguiu intervir com advogados e diálogo com a escola também, né, trazer um pouquinho mais de conscientização para as pessoas sobre essas questões todas, né, e acabou resolvendo problemas assim, né, tem também a parte da gente conseguir indicar pessoas, fazer parceria com clínicas particulares que oferecem terapias, né, de psicologia, de fonodiologia, e a gente conseguir fazer parceria para que famílias periféricas conseguissem acessar esse serviço de maneira gratuita, né, então a clínica oferecia um espaço para essas famílias poderem acessar e fazer essas terapias, né, todas foram coisas realizadas e conquistadas através do projeto de fotografia, né, E eu costumo sempre dizer isso, né, o meu papel como artista que sou por conta da fotografia é refletir o tempo, né, o tempo que a gente vive, a arte tem muito, no Brasil ainda, muito esse viés de ser belo, bonito, né, mas eu acho sempre que a arte também tem o papel de chamar um pouquinho, de deixar um pouquinho feio para trazer a conscientização sobre situações específicas para as pessoas, né, Eu acho que eu consegui nesses últimos 3, 4 anos, né, fazer com que o trabalho de fotografia, artístico, né, serviço como uma ferramenta de transformação social, né, através de um projeto de fotografia a gente consegue mudar realidades, mudar vidas, né, e como eu disse, né, é muito recente ainda, né, eu não sou maturo de pensar que amanhã vamos ter resultados, né, expressivos, né, a gente está aí com, vou falar sobre a questão da escravidão, por exemplo, né, a abolição tem... É um plantio, né. Exatamente, é pouco tempo, né, Então, o Brasil também é um país muito jovem, né, Então, eu acho que a relevância é de se começar discussões a respeito disso, né, e da população começar a se conscientizar sobre, ó, precisamos mudar de alguma forma, né. Dentro disso, né, foram feitas parcerias com secretarias municipais de pessoas com deficiência também, que entenderam toda essa situação, né, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né. Então, de uma maneira geral, eu considero muito positivo todo o trabalho, assim, né, Pensando também que eu não tinha expressão nenhuma, ainda não tenho, né, mas não era conhecido de ninguém e consegui fazer um trabalho que alcançou tanta gente, assim, atores importantes da sociedade que tomam decisões, né. Fiz, fui convidado para fazer parte de uma audiência pública no Congresso Nacional, para falar sobre essa temática, a Sesc também, várias palestras sobre fotografia também, trazendo esse recorte do uso da fotografia como ferramenta de transformação, né. Então, é um breve resumo, assim, dos últimos quatro anos. E o Noah segue firme e forte, né, se desenvolvendo. Ele já frequenta a escola? Já está na escola. E como é que é o ambiente escolar? Como é que, por exemplo, hoje a escola que o Noah estuda e outras escolas também podem fazer, né, para começar a incentivar, falar sobre isso na sala de aula, de uma forma que as crianças possam já ir entendendo e aceitando isso de uma forma tranquila e leve? Como é que... O Noah está numa escola regular hoje, né, não é escola especial, nada, é uma escola regular, pública, né, e eu e a Mandeira, a gente sempre comenta que é a melhor decisão, assim, né, tanto para ele se integrar na sociedade, fazer amiguinhos, né, criar condições de se desenvolver melhor, né. Obviamente ele tem um apoio escolar, né, que isso aí já, nos últimos anos, foi determinado por lei também, que as crianças com necessidades especiais precisavam de um tipo de apoio, né. O Noah precisa, mas assim, é muito pouco, né, e assim, né, varia muito de criança para criança, né, não tem um grau específico para cada um, né, vai do estímulo que você dá para cada criança e para o seu filho, né. O Noah, por exemplo, ele começou a andar com um ano e meio, ele saiu andando com um ano e meio, né. As previsões de quando ele nasceu, né, quando a gente joga no Google síndrome de Down e vai tentar entender onde você está entrando, são péssimas, assim, né. Você olha, você dá vontade de chorar, de falar, nossa, o que eu vou fazer com essa criança, né. Então, vi, ah, meu filho só andou com 4 anos, com 5 anos, não fala, não sei o quê. E depois eu fui percebendo, primeiro que todo esse conteúdo de internet, você tem que saber filtrar muito bem, né, focar no seu, no desenvolvimento do seu, mas o estímulo precoce é fundamental, né. Então, eu lembro que o Noah eu coloquei uma série de caixas numa sala, assim, que a gente tinha uma sala grande, né, caixas com livros, né. Dois motivos, um, porque eu não tinha condições de ficar correndo atrás dele, eu ficava com ele durante o dia, né, enquanto ele brincava, e eu fazia as coisas, trabalhando, então eu cerquei a sala. E ele começou a levantar nessas caixas e andar no entorno. Foi o que determinou esse desenvolvimento dele motor para sair andando mais cedo, né. E na escola ele depende muito pouco dessa, mais para se trocar hoje, porque ele não desfraudou ainda, né. O Noah, ele ainda não é verbal, ele está começando ainda, ele fala papai, mamãe, se comunica muito bem, né, entende tudo o que você fala, a gente entende o que ele quer dizer, mas não é verbalizado ainda, né. Então, a gente não conseguiu desfraudar ainda por causa disso, então ele está com 4 anos, precisa trocar a fralda. Então, na escola tem esse apoio que acaba fazendo isso também, né. Eu sempre acho que, sobre a pergunta, né, de como que os ambientes podem aprender, né, é tendo essas pessoas dentro desses ambientes, né. É que nem você comentou, veio a... É na prática. É na prática, né. É você convivendo com essas pessoas que você vai entender quais são as necessidades delas, né. Tanto na questão racial, como com relação à deficiência, né, precisam estar nesses ambientes, né. É, porque a gente sabe que as crianças em si, elas são tão puras que elas não conseguem enxergar essa diferença, né. Então, por isso que eu acho que a inclusão dentro das escolas é muito importante. Porque a criança, ela não tem esse olhar, ela vai olhar o Noah, né, amiguinho e tal, 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 tal. Às vezes ela até vai falar, mãe, por que que tal... Mãe, por que que o meu amiguinho não fala? Mas não vai ter essa questão de, tipo, ah, então eu não vou falar com ele. Pelo contrário, até esse estímulo da criança dentro da escola pode fazer e desenvolver a verbalização, começar, né, ter essas pequenas mudanças. E eu acho que é fundamental, né, nós como pais já falarmos com os nossos filhos sobre isso. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né, Tiago, pra trazer isso, né. E começa em casa, como você bem lembrou, começa em casa. As crianças não nascem com preconceito, né. Elas adquirem ao longo da vida pelos ambientes que elas estão inseridos. E normalmente é em casa, né, quer dizer, o preconceito que o pai e a mãe têm por qualquer motivo, seja por raça, gênero, né, identidade de gênero, né, começa em casa, né. Então esses diálogos têm que começar em casa, né. Eu acho que nesse sentido a escola tem esse papel de ser um informador, né, de conseguir trazer, como tem mais essa proximidade com as famílias, né, de trazer pra discussão dentro da escola essas diferenças, né. O Brasil é um país extremamente plural, diverso, né, e a gente tem que celebrar essa diversidade toda, né, e não condenar e nem segregar, né. Então acho que tudo parte desse diálogo, como você bem disse, né. E esses espaços têm essa, eu acredito que é obrigação, de fato, né. Não basta somente eu ser consciente, né, você ser consciente, se o ambiente não é consciente, né. Então o ambiente precisa começar a repensar a forma como a gente trata com essas diferenças, né. É uma construção, né. Exatamente. A sociedade, por isso que é sociedade, porque cada um faz sua parte pra poder a coisa, poder andar bem, né. Exatamente. Tem projetos novos pra esse 2024? Me fala um pouquinho de como é que estão os planos do Tiago pra esse projeto. O Invisibilidade, ele começou com o NOA, não era a ideia de ser com o NOA, né. Nunca foi sobre o NOA, sobre o meu filho. A ideia era que eu conseguisse alcançar famílias negras pelo Brasil, registrar essas famílias e fazer uma exposição fotográfica. Ocorre que não tive recursos pra fazer isso e nem apoio. E o próprio bolso não tinha como fazer, né. E aí pensei, pô, se já tem umas fotos do meu filho, não preciso de direito nenhum, autorização nenhuma, vou jogar pro universo esse trabalho, né. E acabou que deu muito certo, né. E agora eu já tô trabalhando na segunda etapa, que é justamente essa de correr atrás dessas famílias pelo Brasil, famílias negras em diversas faixas etárias e de bebezinho. Tem famílias cadastradas com 30 anos de idade, a pessoa que tem síndrome de Down, né. Então, registrar esse processo também de envelhecimento, né, de desenvolvimento dessas famílias, né, de pessoas negras com síndrome de Down e também transformar numa exposição fotográfica, né. Fiz nesse período também um e-book que fala sobre as disparidades raciais na síndrome de Down, né, no serviço de saúde, na cultura, na arte, né, e como ferramentas pra desconstrução de tudo isso, né. Então, tô nesse processo agora de desenvolver esse projeto da segunda etapa do Invisibilidade, né. A primeira etapa ficou com o nome Invisibilidade Origem, né, que é o começo de tudo, né, e o segundo Invisibilidade Nós Existimos, que é mostrando que essas pessoas existem, estão na sociedade, estão se desenvolvendo e poderiam estar muito melhor se tivesse um apoio maior institucional, né, quer de empresas, organizações, escolas, etc. E tô sempre trabalhando nesse sentido, como eu disse, né, pra mim a fotografia tem esse papel de transformar a sociedade de alguma forma, né. Então, tô com projetos também que não tem a ver com síndrome de Down, mas tem a ver com imigração, por exemplo, né, de mães imigrantes negras que vêm refugiadas pro Brasil e têm os filhos aqui no Brasil, né. Então, tô com vários projetos nesse sentido, né. Mas do Invisibilidade, o próximo passo vai ser esse. Todas as exposições do seu trabalho é online ou você faz em algum local presencial? Presencial, já fiz. Fiz presencial na 36ª-feira do Livro de Brasília, o ano passado. A última que eu fiz presencial foi na cidade de São Carlos, durante a semana da pessoa... Ah, então roda o Brasil. Depende, as pessoas entram em contato, a gente quer fazer a exposição aqui. Aí eu tenho as fotos já e eu levo, né. A última foi aqui na Praça das Artes, em São Paulo, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Foi feita uma exposição lá de uma semana, mais ou menos. Estou planejando pro ano que vem já também. Esse projeto foi premiado em 2022 como um dos 50 melhores projetos de fotografia documental da América Latina. Não tava esperando, né, mas é tudo pra mostrar como o poder transformador. Não tem nenhuma fotinho pra gente ver aqui? Eu não sei se trouxeram. Tem algumas fotos? Tá. Ah, entendi. Não, é disso. É disso que ele tá falando, é disso que ele tá falando. Vamos colocar, porque é igual dar doce pra criança e tirar, gente. Eu tô doendo pra pensar só, deve ser um trabalho lindo. Demora muito pra você fazer, por exemplo, as sessões com eles? Tem algum cuidado diferenciado que você tem que fazer? A do Noa foi num dia. É esse que você faz? Essas são as que você faz. Esses são mais de trabalhos profissionais meus, né? Trabalhos profissionais. Comerciais, né? Além do trabalho com... Preciso sobreviver, né? É lógico, né? Fotografia documental não dá dinheiro, né? E comprar o leitinho do Noa. Exatamente. Esses são trabalhos mais recentes de fotografia fine art que eu faço, né? Nossa, muito legal. Muito legal. E tem mais uma pegada de mais proximidade com uma pintura, né? Parece tatuagem, assim, né? Exatamente. É, muito legal. Diferente. Mas não são as do Invisibilidade da West. Mas são projetos meus também, de fotografia. E tô nesse processo de fazer essa segunda etapa, fotografar essas famílias todas, né? Demora sim, né? São famílias... Eu tenho hoje 150 famílias cadastradas no Brasil todo. Tudo quanto é lugar do Brasil, né? Então demora por isso, né? Tem que se deslocar, ir até o espaço, né? Tem um trabalho de diálogo com essas famílias antes, né? Pra criar uma proximidade, né? Facilita porque eu tenho um filho com síndrome de Down também, então a gente tá nesse mesmo universo, né? A gente faz parte desse mesmo grupo, né? Mas é um trabalho que leva tempo, né? Leva bastante tempo. Mas eu tenho confiança que agora já com o Invisibilidade da origem, né? Tendo dado frutos, né? Acaba parecendo mais parceiros, né? Que queiram também financiar de alguma forma o projeto, né? E ajudar de alguma forma. Eu não tenho lucro com isso, né? Não vendo essas fotos, não ganho dinheiro com as fotos, né? Então é simplesmente pra divulgação de uma ideia, de uma proposta, de uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária, né? E mais respeitosa, né? Muito legal, Tiago. Olha, eu quero te agradecer. Quero que você passe os seus contatos. Você tem essas fotos também, né? Nas suas redes, com certeza. Passa pra gente que aí a gente faz assim, o pessoal vai lá agora, dá uma espiadinha e já vê direitinho. É bom que o pessoal segue você, já vai ficar curioso e já segue você. O projeto tá nesse perfil que tá escrito embaixo ali, invisibilidão, arroba invisibilidão. É o nome do projeto de fotografia, que depois acabou virando um instituto. Pra cá, desculpa. Chama invisibilidão, arroba invisibilidão, né? Que é de invisibilidade down. Lá acha todo o projeto, a série de fotografias, famílias envolvidas. Tem link pro site também, com várias informações. Então tudo dá pra resumir pelo projeto do invisibilidão, acha lá. Perfeito, Tiago. O seu sucesso. Obrigado. Quando quiser, as portas estão abertas aqui no nosso programa pra gente falar mais. E o Noah já tá convidado pra vir aqui. Tá ótimo. Tá bom? Fazer uma bagunça aqui com a gente. Tá bom. Bom, vamos fazer, falando em bagunça, vamos fazer bagunça nessa cozinha, Kelly e Renato. Bora?